Olá, boa noite, eu sou o Leonardo Dias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias que foram destaques nesta quarta-feira, 3 de janeiro, aqui no seu portal Amazonas 1. Gestão do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, concentra contratos milionários nas mãos de um único empresário. Um ano após massacre e fuga em massa em presídios de Manaus, 63 detentos continuam nas ruas. Policial e ex-candidato a vereador na capital é preso com 300 quilos de droga. E amanhã você não pode perder a entrevista ao vivo com o economista Marcos Evangelista. Ele vai falar sobre as perspectivas para a economia em 2018. Outras informações, acesse o seu portal de notícias, amazonas1.com.br. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.